Valeu só, vamos fazer leitura da palavra do Senhor? Vamos receber de Deus nesta hora? Se você veio pra ouvir a voz do papai, se você veio pra ouvir a voz do Senhor, já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você neste exato momento. Falar por intermédio da sua palavra, palavra que salva, transforma, liberta, cura, restaura, restitui. Essa palavra que levanta, essa palavra que chega na hora certa, sabe? Essa palavra que vem como uma flecha pra atingir o teu coração e te encher de fé, renovar o teu ânimo, as tuas forças, porque você não pode parar agora. Eu quero profetizar sobre você nesta hora. Vai recebendo aí do outro lado. Você não vai parar agora. Você não vai parar agora. declara aí nos comentários se você tá entendendo o que Deus tá falando pra você. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Você não pode parar agora, porque o que está nas tuas mãos é propósito de Deus. É propósito de Deus. E Deus não te deixa parar. Ele te responde de uma maneira imediata. Ele traz pra você o milagre urgente, porque você não vai parar no meio do caminho. Você crê nessa palavra? Recebe? Então, declara. Essa palavra é pra mim, Jesus. Essa palavra é pra mim, Senhor. Quando você faz isso, você dá legalidade pra essa palavra se cumprir na tua vida. Você dá legalidade pra essa palavra se cumprir na tua história. E eu profetizo em nome de Jesus. Você não vai parar, porque Deus cuida de você. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. E fende-o, porque os filhos de Israel passarão pelo meio do mar em seco. Observe só o que a palavra de Deus aqui está nos falando. A palavra de Deus está nos dizendo que o Senhor, olha aqui, ouviu a oração que ali foi feita. Pois a Bíblia vai nos falar que estava Moisés e Arão, diante do mar vermelho com uma multidão. E o povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar. O povo começou a questionar. Por que que eles estavam ali? Olha aqui, se não tinha caminho, se não tinha por onde passar, se eles não tinham pra onde ir. E sabe pra quem que eles estavam reclamando? Pra Moisés. É. Talvez você está aí do outro lado e está recebendo aqui essa palavra agora. A reclamação está vindo pra você. A murmuração está vindo pra você. A cobrança está vindo pra você. Sempre, olha aqui, sempre vai vir pra quem está na frente mesmo. Sempre vai vir pra quem Deus colocou na frente mesmo. Mas Deus está falando pra você aqui nesta hora. Não se abata por causa disso, não. Porque, olha aqui, tem cobrança, tem perseguição, tem reclamação, tem gratidão. Tem, mas também tem poder de Deus. Olha aqui, também tem visão, também tem revelação, também tem estratégia dos céus, mas também tem resposta imediata da boca do Senhor pra tua vida. Estar onde você está não é fácil. Fazer o que você faz não é fácil. Porque você enfrenta ingratidões. Porque você enfrenta, queridos, por vezes, olha aqui, perseguições, reclamações. Tudo isso vem pra cima de você. As pessoas cobram de ti, reclamam de ti, criticam a você, julgam, não é? Acham que deveria fazer melhor, mas o interessante é que quem fala isso a teu respeito não te ajuda em nada. Pois é. Aí Deus, ele fala assim pra você neste exato momento. Descansa o teu coração que eu te coloquei aí. Coloquei essa responsabilidade na tua vida. E eu tenho visto o quão difícil está você ter orado na presença do Senhor. E Deus, ele manda falar pra você neste exato momento. Ei, Arava, da basura inecanta, a tua oração foi ouvida. O teu clamor chegou até os céus e tem resposta de Deus indo pra você aí. Te prepara, sabe por quê? Porque a tua oração, olha aqui, está gerando, está gerando providência, está gerando milagre, está gerando... É desbloqueamento no reino espiritual. Destravamento aí no teu cenário. A tua oração foi ouvida e com pressa, com pressa, Deus está entrando com providência. Quem está recebendo essa palavra, declara. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Queria, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia vai dizer que enquanto o povo murmurava, porque eles estavam diante do mar, Faraó estava na retaguarda querendo os tomar. Enquanto o povo estava murmurando, Moisés estava orando. E deixa eu te falar uma coisa. Antes mesmo que Moisés acabasse de orar, Deus já estava respondendo. Deus disse, por que tu ainda está orando? Bora, levanta aí que não dá mais tempo não. A coisa tem que ser com pressa mesmo. A coisa tem que ser imediata mesmo. Bora, levanta aí a tua mão, estende a tua vara. Vamos atravessar esse mar, porque Satanás já está furioso. Faraó está aqui na cola, mas ele vai ficar para trás. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero profetizar. Vai ter gente que vai ter uma resposta tão rápida, mas tão rápida de Deus que tu vai surpreender. Porque tu ainda vai estar orando e Deus já vai estar providenciando. Tu ainda vai estar de joelho dobrado e Deus já vai estar abrindo porta. Tu ainda vai estar falando com ele e ele já vai estar dando ordem a teus respeitos. Você está entendendo? Eu profetizo em nome de Jesus uma resposta imediata. Eu profetizo em nome de Jesus o milagre urgente. Eu profetizo em nome de Jesus essa porta aberta. É, a Bíblia vai dizer que naquela hora o mar se abriu. Houve uma abertura no meio das águas. Aquilo que estava fechado, aquilo que estava travado, aquilo que estava bloqueado. Ei, Deus interviu naquela situação para operar milagre e fazer o povo passar. Deixa eu profetizar sobre você, Devana, abraçou René Canto, o que está bloqueado, o que está travado. Ei, o que está fechado em nome de Jesus vai haver um desbloqueamento, vai. Vai haver uma abertura aí para você passar, vai. O que estava fechado, bloqueado, travado no reino espiritual vai ser completamente destravado para a glória de Deus na tua vida. E você vai ver que essa resposta, olha aqui, vai ser mais rápida do que o que você imagina. Vai ter gente que ainda vai estar falando e Deus já vai estar agindo. Tem gente que ainda vai estar orando e Deus já vai estar respondendo. Eu profetizo em nome de Jesus esse milagre urgente de desbloqueamento, de destravamento. Olha aqui nos teus caminhos, na tua vida financeira, na tua vida sentimental, na tua vida familiar, dentro da tua casa, dentro da tua empresa, dentro do teu ministério, para a glória de Deus. Você crê, toma posse, recebe, entende que é para você essa palavra? Então já confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Amém!